TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Em vencer também mais esse retrospecto E agora com duas mudanças Porque você foi obrigado a fazer isso Com as saídas de Everton E também do Bruno Mello Como é que está o Fortaleza Para enfrentar o CSA, professor? É, primeiro nós Hoje nós vamos continuar trabalhando Ainda não tem uma preparação final Nós vamos, amanhã talvez seja O treinamento mais Mais intenso, mais forte Antivéspera de jogo Hoje ainda nós vamos Procurar dar alguma ênfase Dentro daquilo que a gente precisa melhorar Controlar um pouco o número de passes Errados, ainda que a Iribe está tendo Boa intensidade Bom volume de jogo, mas está errando Um pouco de passes Individualmente E no momento que baixar O percentual de erro A produtividade da equipe vai ser maior Vamos enfrentar um adversário Hoje um concorrente direto Dentro da Luta pela liderança São aquelas Pequenas decisões que vão ocorrendo Dentro de campeonatos de pontos corridos Esperamos realmente Ir para Maceió Muito forte Muito motivados De estar Lutando Para manutenção de liderança E procurando fazer um jogo De um nível técnico Excelente O senhor acredita Quando é que estará A sua equipe Dentro daquilo que você imagina Dentro do que você planeja Imagina com o que Qualquer tempo Teria condições de mensurar Eu acho que o crescimento Quando ele é gradativo Ele vai aparecendo Dentro do próprio jogo É evidente que Como os jogos hoje da Série C São muito equilibrados Vai ser difícil O Fortaleza Dominar um adversário 90 minutos Eu acho que A gente até pode propor Propor o jogo Ter o controle do jogo Mas às vezes A qualidade do adversário Nos impõe Alguma condição De dificuldade Que a gente tem que Superar dentro da partida Mas eu quero Que a equipe vá Num crescimento Porque é uma competição Em duas etapas E que a gente consiga Chegar na primeira etapa Que é realmente Classificar entre os quatro E depois Para chegar muito forte Numa reta final De campeonato Então é importante Sempre o próximo jogo É o mais importante E principalmente agora Que nós somos O alvo O alvo é Aquele líder Que vai ser caçado E vamos ter maturidade Vamos ter experiência Vamos ter sabedoria De saber Jogar contra um adversário Que tem muita qualidade Que tem O fator torcida Como um fator motivacional Dentro da casa do adversário Nós temos que Não temer Respeitar muito Respeitar muito O bom adversário Mas tentar nos impor Fazendo uma grande partida Bom amigo Eu observando aqui Os jogos Agora da Série C Exceção do jogo Do CSA Quando o Felipe Foi substituído No primeiro tempo Contra o Asa Desculpe As suas substituições Normalmente são no segundo É uma estratégia sua É uma característica Houve algum evento Seu como treinador Que o fez Adotar essa postura E normalmente Os que entram No segundo tempo Tem sido Quem entrou mais Aliando o Cearense E o Jô Como o senhor observa O momento deles dois Entrando no decorrer Não Eu tenho Uma norma É muito difícil Por mais que eu possa ver Alguma peça Não funcionando Dentro da engrenagem Eu procuro dentro Como eu estou muito perto Do campo Incentivá-lo Ao máximo Se tecnicamente A peça não está Funcionando Na questão Técnica Ele tem que ajudar Na questão tática Enfim De alguma forma Mas é muito fora De propósito Para mim Fazer uma alternativa Uma mudança Com 30 minutos 20 minutos Que A parte psicológica Do atleta Eu fui atleta Eu sei disso Tu entrar Dentro de uma estratégia E você Sair antes Dos 30 minutos É um absurdo Acho que tem que dar um Tem que ter uma certa tolerância E às vezes Evidente Tu pode trocar a peça No intervalo E conversar com o grupo Uma mudança Diferente Em relação A segunda questão É ou não Vai dependendo Hoje O leque de opções Está bem maior Está bem maior Eu confesso para você Que À medida que Os jogos estão se acontecendo Eu vou conhecendo Mais o grupo Evidente Eu tenho 50 dias De trabalho E sabe que o jogo É muito diferente Do treino O jogo Ele é muito especial Tem muitos jogadores Que jogam muito melhor Que treinam Às vezes não treina bem Mas te dá uma resposta No jogo Muito positiva E aí alguns jogadores Te dão uma resposta Muito boa no treino E não corresponde Tanto no jogo Então Como o jogo É mais importante Hoje eu estou com Opções Maiores Em termos de Mesmo perdendo Dois jogadores Como o Everton E o Bruno Melo Eu vou muito forte Para esse jogo Contra 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 o CSA O Jô O Jô Tem sido Uma situação Que eu tenho Utilizado Mais Pela Pela característica Do Jô De ser um jogador De mobilidade Velocidade Ele nos dá Uma alternativa De lateralidade De jogar Ter um jogador Em cima da linha O Leandro Já é um propósito Mais de fazer Uma consistência Mais de Homem de área Um jogador Mais efetivo Para trabalhar Dentro da área Para ser um finalizador Para ter uma presença Mais aguda Dentro do Dentro do Do jogo Então Eu acho que é dentro Do que A gente tem que ter Uma leitura no jogo Acho que o jogo Às vezes Tu vai com uma estratégia Até te planeja Dentro De uma situação Utilizar alguns jogadores Mas Chega no jogo Se apresentam Outras situações Aparece lesão Aí tu tem que estar Preparado Para a surpresa E isso é tudo O estudo Que acontece Dentro do Do jogo Professor Nesse grupo A da série C Eu acho que Dá para você falar Em termos de Tradição De peso de camisa Fortaleza Remo E CSA Esses três Eu acho que A maioria dos torcedores Colocaria como Entre os quatro Classificados No jogo contra o Remo Foi uma estreia Jogo atípico As duas equipes Informação Dá para dizer Que esse jogo Contra o CSA Pode ser o primeiro Grande desafio Do Fortaleza Nessa série C Pelo peso do adversário Torcida contra Jogo fora de casa Pode ser um bom teste Excelente Excelente teste Eu acho que Contra todas as adversidades Para mostrar também A que nível A equipe se encontra Eu acho que Nós temos que Ir consciente Que nós Temos que Jogar dentro Do nosso limite Máximo Cada atleta Procurador Dar o que tem De melhor Deixar Um termo Que a gente Usa muito Tudo dentro Do campo Não pode trazer Para o vestiário Absolutamente nada Porque A exigência Da partida Requer isso Eu acho que tem Além dessas Três camisas Que você fala Acho que são Importantes As tradições Mas também Tem outras equipes Que são muito Fortes no grupo Posso citar O Botafogo Da Paraíba Que eu acho Uma equipe Muito boa O próprio Salgueiro Que mesmo Tendo um foco Diferente Está disputando Uma final Também É uma equipe Muito forte Enfim É É um grupo Que está O Confiança Também Já fez Ótimos Ótimos Jogos Dentro da gente Tem observado Então é um grupo Que está bem equilibrado Que a gente tem que ter Todo o respeito Mas temos que Acreditar na força Da nossa equipe Pensar em subir Dois patamares Nesse jogo Em relação ao jogo Passado Acho que É isso que a gente Vai encontrar pela frente Muita dificuldade Mas com superação E qualidade técnica Que a gente tem possibilidade De fazer o resultado Boa amigo Logo após o jogo Lá Contra o Sampaio Eu até perguntei Para você Em relação a A um possível Substituto Na lateral esquerda Já que O Everton Jogou já improvisado E também foi expulso O Bruno Melo Também tomou Terceiro cartão amarelo Você já decidiu Quem será Esse jogador Vai ser o Adalberto Que agora está regularizado Ou tem outra opção O Adalberto Hoje fica mais Mais dentro Do que a gente Procurou treinar Na semana Eu até queria Eu testei Tiveram outros jogadores Que se predispuseram A jogar Naquele setor O próprio Pablo já jogou No Vasco De lateral esquerdo O próprio Wellington Também Professor Eu posso jogar É que o momento É bom Apareceram várias situações Para mim Mas Para começar o jogo Essa opção Com o Adalberto Vou estar retornando Ao clube Ficou treinando Já praticamente Duas semanas É um jogador experiente Nós vamos precisar De De maturidade Nesse momento E fez bons treinos Dentro da Da característica dele Que não é Bem diferente Do Bruno Mas Nós temos Alternativas também Se a gente precisar Utilizar outras peças E no meu campo Bom amigo O Pedro Carmona Vai ser a opção? É O Pedro continua na equipe Porque ele entrou Os últimos 10 minutos Então ele vai continuar Fez o gol Já está adaptado Talvez ainda não está 100% Mas se ele jogar No seu limite Máximo 70 minutos 80 Sei lá Eu não conheço Pessoalmente É O Pedro Nessa questão Física Mas já está Bem adaptado Dentro do grupo Paulo Você citou aí Sobre o leque De opções Verdade Que chegaram reforços Para a disputa Da Série C Mas se a gente Parar para observar Ainda é a base Daquele time Que iniciou o ano Que não foi bem No campeonato cearense Que foi eliminado Na primeira fase Da Copa do Nordeste Mesmo com essa base O Fortaleza Está jogando bem Está conquistando os resultados O que é que tem sido Diferencial No seu trabalho Está sendo muito elogiado Pela imprensa E também pelos torcedores Eu acho que É a atitude coletiva De todos os atletas Eu acho que o mérito É todo deles Vocês acompanham O dia deles aqui Trabalho sempre Com dedicação total Com disposição maior Não tem ninguém Nunca cansado Não tem ninguém Nunca Com preguiça Para trabalho Todo mundo acreditando E cada vez Uma mobilização Mais maior Nós sabemos Da nossa responsabilidade Que a gente tem Dentro do Fortaleza E se não tiver Esse espírito Essa disposição Essa disposição Essa mentalidade Positiva E vencedora A gente A gente não chega Dentro das nossas metas O professor Paulo Bonamigo Chegou Guilherme Santos Para o executivo E o diretor Não tem nada fechado Até o dia 14 Pode contratar Teremos mais contratações? O diretor executivo E o diretor de futebol Falaram que até o dia 14 Está aberto Então vamos Pode Pode aparecer Ou não Eu estou A princípio Estou Bem Bem satisfeito Com o grupo Eu acho que Nós estamos hoje Com Com o grupo Evoluindo Em todos os aspectos A gente tem falado Do trabalho Da necessidade De Deixar todos Mobilizado Na parte De objetivos E metas Mas também Deixar todos Preparados Porque Eu sempre considero Três grupos É o G1 G2 G3 O G3 É normalmente Aqueles atletas Que não viajam Que ficam aqui São 8 ou 10 jogadores O G2 São aqueles que ficam no banco Não trabalham muito Tem que trabalhar Em horas extras Para manter a forma Ou depois do jogo E o G1 É aquele grupo Que está sempre atuando Então eu procuro Criar uma 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 Um desafio Entre eles Para que Sempre o que entrar Criar dificuldade Porque aí Vai ganhar o Fortaleza Não se acomodar Não entrar em zona De conforto Que o G3 Amanhã ele pode ser O G2 E pode entrar no G1 Assim se faz Um grupo forte Eu acho que Todos motivados E eu estou Estou com jogadores Alguns treinando Até muito bem Infelizmente Às vezes Tu não Não tem condição De colocá-los Até porque Quem está jogando Está dando resposta Mas Competição é longa E a gente está vendo Está vendo isso Dentro do grupo Muita gente preparada Para nos ajudar TV Artilheiro Tchau 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 Tchau